E o Influenciadores está de volta hoje recebendo o Marcos Frota, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Marcos, com certeza você é diariamente abordado pelos teus fãs. Tem algum personagem que você guarda com, digamos, mais carinho? Eu, por exemplo, me lembro muito bem do saudoso Tonho da Lua. É, o Tonho da Lua foi um divisor de águas. Na minha carreira e de alguns companheiros meus, por exemplo, como a Glória Pires. A Glória Pires naquele momento deixava de ser uma promessa para se tornar uma das realidades e protagonistas, né? De um personagem que ela fazia Ruth e Raquel. Toda uma dificuldade de composição, de entendimento de duas personalidades, né? O Tonho da Lua é um personagem lúdico, espiritualizado, completamente voltado para o amor. Um artista, porque ele era um arquiteto das areias. Mulheres de areia. Um escultor. E já foi, tinha sido feito também pelo Jean Francesco Guarnieri. As pessoas se esquecem disso. Era Guarnieri, Eva Vilma e Carlos Zara. E no Rio, com a Globo, era eu, Glória Pires e Guilherme Fontes. E o Carlos Zara fazia parte do elenco com Raul Cortez e Laura Cardoso e tantos outros. O Tonho da Lua arrancou a máscara da minha vaidade. Ensinou os mistérios e os segredos da minha profissão. A importância do trabalho em equipe. Você saber que você está aqui, mas que você tem o diretor de imagem, o cameraman. Temos toda uma equipe aqui com a gente agora. Presente. E esses são os primeiros influenciadores do trabalho do ator. Nossos influenciadores, todos aqui com a gente agora. E agora, e o Tonho, então, realmente rompeu a barreira do tempo. Faz parte da história. A mim, me dá uma espécie de passaporte, sabe? Para um país inteiro. Quer dizer, eu tenho o Tonho da Lua como um... Onde eu chego? Em qualquer lugar. Outro dia, a TV Viva teve uma reprise da novela. Uma criança de 3 ou 4 anos de idade pedia para a mãe para ver de madrugada a novela. Porque ela tinha medo do Tonho fugir. Então, antes de dormir, ela tinha que ver o Tonho. E o Tonho começava quase 3 horas da manhã. E ela chegou para mim no círculo e falou, você que é o Tonho da Lua? Eu falei, sou. Então, brinca. Vamos brincar de Tonho. Brincar de Tonho era aquela jeitão de falar e fazer, de andar e etc. Imagina, né? Várias e várias gerações envolvidas. E a mim é realmente um divisor de águas na minha carreira. Enquanto que um ator, uma atriz, sai pessoalmente modificado após um personagem, Enquanto que o personagem traz elementos para a pessoa, não para o ator? Ah, uma belíssima pergunta. Porque o ator, atriz, deve ter muito cuidado. Por exemplo, Antônio Fagundes. É um cara que eu sempre tenho como referência. Escuto bem as questões dele e tal. E ele fala, ó, terminou a gravação, eu deixo o meu personagem lá e não levo ele para casa. Eu sou o Antônio. Lá eu posso ser o coronel e tal. Para você não confundir as coisas e também não ficar usando um para o outro, o outro para o um. Agora, o que você aprende, claro, são duas trajetórias humanas de diferença. A tua e do personagem que você está dando guarida, né? Porque o corpo é a matéria-prima de um personagem. E as nossas emoções se misturam. Agora, eu aprendi muito. Eu aprendi com alguns personagens. Eu aprendi, por exemplo, com o Jatobá da novela América. Eu aprendi o respeito às diferenças. É tão claro hoje em dia, mas que, para mim, eu tive que olhar para o personagem para entender a luta dele pela igualdade da pessoa com deficiência para perceber que, aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Quer dizer, a essência do personagem jogou muito fundo em mim, né? A alegria do Tonho, a alegria espiritualizada do Tonho, descortinou todo o meu exercício espiritual ou da minha espiritualidade, né? Eu nunca imaginei que eu ia encontrar um personagem como o Tonho da Lua tão espiritualizado na sua alegria, no seu autismo, na sua simplicidade, no seu desapego, enfim, no seu amor incondicional, na assexualidade, né? O amor que ele sentia era um amor de alma, né? Puro. Então, isso foi espetacular para mim ter a oportunidade de conviver durante um ano com ele e depois para o resto da vida. E daí, porque quem repercute é o público, né? A gente está falando muito de televisão, mas por que o cinema é também uma linguagem que te fascina tanto? Bom, agora, nesse período que eu entre safa de personagem na televisão, onde eu estou amadurecendo, né? Porque eu tenho essa coisa de ser uma cara de garoto, né? Então, isso vai... Eu tenho cara de garoto, mas tenho 62 anos de idade. Não parece. Então, os personagens têm que moldar um pouco a minha alegria, jovialidade, mas também ao meu tempo de vida, a minha experiência, né? A minha dor, as minhas dúvidas, meus questionamentos. Qual foi o teu primeiro filme, Marcos? Eu fiz um tropiclip, a cara do jovem brasileiro, depois eu fiz Banana Split, que era um musical na época, em Petrópolis e... Bom, agora eu fiz, agora, nessa entre safa com a televisão. O primeiro filme foi Batalha dos Guararapes. Eu era o assessor do Maurício de Nassau, Tenente de Hortes. E quem fazia o Maurício de Nassau era o Jardel Filho, um ator que faleceu, incrível, fantástico, protagonista absoluto da Globo. Mas agora eu fiz três filmes. A história da Imanduce, aquela santa da Bahia, a amada Tereza de Calcutá brasileira. Eu fiz Os Trapalhões, foi uma homenagem ao Renato Aragão. E, finalmente, agora vai ser lançado, em setembro, O Grande Circo Místico, com trilha sonora do Chico Buarque e do Edu Lobo, com a direção do Cacá Diex, com o Fagundes, com a Mariana Chimenez, com o Casarré, com o Vicente Cassel, aquele ator francês. Incrível filme, supermusical, feito em uma coprodução Brasil-França e Portugal. Lançamos agora no Festival de Cannes. Eu tive a oportunidade e a honra de ser laureado pelo Tapete Vermelho de Cannes. Assim, eu estava Penélope Cruz, Kate Blanche, Javier Bardem e George Clooney e tal, e a gente, os brasileiros, juntos, experimentando esse glamour, a sétima arte que o cinema tem. Eu espero fazer ainda no cinema A Cerimônia do Adeus, do Mauro Razi, e fazer um filme sobre o circo. Acho que a minha contribuição ganha uma síntese se eu realizar um filme sobre um longa-metragem artístico, de conteúdo sobre a história do circo no Brasil. Como é que você vê Orlando Orfei, o homem do circo vivo? Um homem incrível, recém falecido agora, um leão no meio das leoas. A gente chamava isso, porque ele trabalhava com as leoas. Mas ele era um leão, ele rugia para elas. Era uma relação bastante sensual e não tem nenhum tom pejorativo nisso. Era um homem que escreveu um livro incrível, um homem que revolucionou o entretenimento no nosso país, com parques de diversões, com espetáculos em ginásio, etc. Uma referência espetacular. É Garcia, Orlando Orfei e o Mágico Tiani. São os três que realmente construíram a história do circo brasileiro. E aí se falava dos saltimbancos e trapalhões. Nesse filme especificamente, parte da história do circo brasileiro, de alguns dos elementos da história do circo brasileiro, também estão presentes nesse filme? Claro. A dificuldade e a superação. Renato Aragão, Didi, um ídolo popular, nosso Charles Chaplin, se coloca à disposição para superar as dificuldades que o mundo circense tem. De espetáculo, de patrocínio, de terreno, de legislação e de todas as coisas que cercam o universo circense. Renato se coloca na linha de frente com um filme gostosíssimo de se ver para discutir justamente isso. Trapalhões rumo a Hollywood. Foi feita no meu picadeiro, no meu circo. Pois é. Você fala do teu circo. A gente te vê falando, Marcos, com muito carinho pela palavra circo. Foi por isso que você fez questão de ter o teu próprio circo? Foi. Eu achei que eu deveria ter a coragem e a ousadia. Coragem significa agir com o coração. Esse é o sentido da palavra coragem. Eu deveria ter coragem para influenciar esteticamente o circo e implantar um novo modelo de gestão. Sim. Foi para isso que eu fui para o circo. A junção de uma nova gestão, de uma nova estética, significa essencialmente na construção de possibilidades para uma nova geração de artistas de circo no Brasil. Eu acho que esse é o meu amor. Ele é explícito e compreendido pelo público por conta disso. Não sou um empresário circense. Sou um ator apaixonado pelo circo. Você não se vê como um empresário circense? Todos os recursos que eu ganho com o circo é investido no próprio circo. Todas as formas de patrocínio, de convênios que eu criei até hoje para a criação da Universidade do Circo e todos os lucros que estão espalhados pelo país hoje foi tudo para viabilizar os sonhos daqueles meninos e meninas que gostariam de viver uma experiência circense, digamos assim. Hoje temos centenas, mais do que uma centena, de artistas brasileiros no Circo de Soleil ou nos Ciclos da Europa ou nos parques da Disney, porque são talentos que brotaram e que viram, encontraram oportunidade para o desenvolvimento da sua vocação, do seu talento. Eu tenho um particular orgulho e emoção quando eu falo nessas quantidades de jovens que eu abri as portas, sabe? e fiz caminhar pela vida. E dentro do circo, o que o Marcos Frota já fez debaixo do picadeiro? Eu fui trapezista. Por que trapezista? Adorava o trapézio, cara. Adorava o trapézio. A altura, o risco, né? A emoção, aquela coisa do galante, a sedução. Todo mundo te aplaudindo quando você entrou. Eu não era tão assim, tecnicamente, não tinha nenhuma, nenhuma, eu era um trapezista normal. Passou algum perrengue? Pô, muitos, caí muitas vezes, etc e tal. Mas, pô, foi tema do Criança Esperança no trapézio, né? Com o Roberto Carlos cantando embaixo, cara. Pô, fui o, voei no trapézio, no Maracanã, para mais de 100 mil pessoas. Naquela preliminar, Brasil e Uruguai, que o Romário fez os dois gols e classificou o Brasil para a Copa. E fomos campeão da Copa naquela época. Relembrando, já que passou a Copa agora aí. Enfim, eu realizei todos os meus sonhos. Todos, todos. Como artista de televisão, como artista de cinema, do teatro e também do circo. Hoje, eu vivo essa saga da retribuição, sabe? Isso dá um sentido totalmente diferente para os meus dias. Hoje, peguei um avião 10 horas da noite no Rio, amanheci aqui quase de madrugada, levantei cedo para cumprir toda uma agenda. Feliz, leve, em paz. porque estou retribuindo, estou tendo a oportunidade de retribuir. Estou encastelado em um apartamento em Ipanema, sabe? Olhando o pôr do sol, tomando uísque, falando, ah, porque eu sou bom, porque eu... não tenho nem tempo de pensar sobre nada disso, né? São cinco, seis donas viajando com o meu nome pelo país afora, dou mais de 400 empregos, sabe? Abro possibilidades de convênio, de leis de incentivo, crio espaços públicos dedicados ao circo, me relaciono com o poder público da melhor forma, entendeu? Da melhor forma, assim, da forma mais aberta, transparência e republicana que possa existir. Fiz grandes amigos, sabe? Sou convidado para ir para o mundo inteiro, para festivais, mostras, palestras, etc. Então, cabe a mim retribuir. E a gente falava dos teus malabarismos no trapézio, mas o teu maior malabarismo até hoje foi ter criado a Unicirco? Eu acho que sim. Eu acho que foi naquele momento que eu percebi que, eticamente, com os meus colegas, com a minha empresa, com o público que me acompanha, eu não poderia me transformar num empresário não desmerecendo o empreendedorismo, mas o amor que eu senti e sinto pelo circo, pode soar até um pouco pertencioso, mas não poderia ser medido pela quantidade de dinheiro. Eu deveria lutar com muita força para implantar um programa de formação e aí encontrei alguns parceiros importantíssimos. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Hoje a Universidade do Cic é uma realidade. Atende 800 jovens na cidade do Rio de Janeiro e realiza espetáculo gratuito para a população aos sábados e aos domingos num dos sítios, numa das áreas mais importantes e tradicionais do Brasil, que é o Parque Imperial da Quinta da Boa Vista. Um local belíssimo. Para quem não conhece no Rio de Janeiro... É uma coisa... É o nosso Central Parque. Sem dúvida. O Central Parque Carioca brasileiro. E por onde é que estão esses profissionais formados pela Universidade do Circo? Você já falava, né? Olha, nos circos brasileiros tem vários, mas no Circo Soleil tem muitos também, nos circos europeus e nos parques. Sabe que o parque público, o parque de lazer e entretenimento na Europa, eles utilizam muito nas temporadas de verão, na temporada da primavera e tal. Eles utilizam muito essas performances e o talento do artista brasileiro é muito bem-vindo lá e muito requisitado. Maravilha. A gente está hoje com Marcos Frota aqui no Influenciadores. Não sai daí. A gente volta já.